Olá, mamães e papais, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sabrina Messer e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês os materiais escolares do Taigo. Eu sei que muita gente traz esse tipo de vídeo no começo do ano, mas o material do Taigo só chegou agora. O Taigo, ele estuda num colégio particular. A escola dele tem um jeito de trabalhar totalmente diferente de várias outras escolas particulares, né? Que manda ali na lista e você vai na loja e compra. Eles não trabalham assim, eles já entram em contato diretamente com a editora, a editora passa lá a relação dos valores, a diretora repassa pra gente e a gente manda esse dinheiro. No caso, esse dinheiro foi mandado em janeiro, não sei quando foi feito o pedido, mas os livros chegaram hoje. Hoje é dia 24 de abril. E quanto àquela lixinha que vem pedindo folha, lápis de cor, essas coisas também não tem porque a gente paga uma taxa todo mês, né, junto com a mensalidade. Se eu não me engano, a gente tá pagando R$35,00 e ali tudo que precisar, ah, é dinheiro comemorativo, isso aqui, sai dali daquela taxa. Então, gente, vamos lá. Vou começar a mostrar pra vocês a mochila do Taigo que permaneceu sendo a do ano passado. E a mochilinha dele é essa aqui do cachorrinho. Eu preferi permanecer com ela porque eu só tava achando mochila muito grande. E essa aqui é aquela mochilinha que é bem pequenininha pra criança, né? A dele é de rodinha. Ele não usa a da parte das costas. Então, eu fiquei um pouco receosa de comprar alguma outra e ele não gostar. Então, permaneci, perguntei pra ele se ele queria continuar com essa. Ele falou que sim. Então, a gente continuou. Agora, é bom, né, que ele tem os livrinhos, tem as coisinhas e a gente vai vendo a necessidade. Se vai vir um livro, quando for vir livro, né, se vai vir só o livro, vai vir caderno, a gente vê. Dependendo de como for a dinâmica, aí a gente vai pra uma mochilinha maior. E junto com a mochila, a gente tem a lancheira. A lancheira, esse ano, o Taigo não está levando porque eles também quiseram propor com algumas mamães, né, quem quisesse, deles dar o lanche, né? Da gente ter que, ao invés de ficar ali preparando, ver o que vai mandar, a gente paga uma outra taxinha e eles lá dão o lanche da tarde para a criança. Ah, gente, vou mostrar pra vocês o que que o Taigo leva na mochila. Eles pediram esse ano, não sei se ano passado teve isso, mas não me pediram, uma escova de dente e uma pasta de dente. Eu comprei esse kitzinho aqui da Condor, ó, esse aqui é da Hot Wheels, né, isso? Isso. Aí vem a pasta de dente, que é da Hot Wheels, e a escova de dente, que é da Hot Wheels. É aquela que você consegue deixar limpezinha, né, nas coisas. Outra coisinha que a escola do Taigo pede é uma muda de roupa, então eu mando nesse saquinho organizador, né, depois eu ajeito aqui. Esses dias, inclusive, ele usou, ficou desde o começo das aulas, ele não tinha usado. E ele usou porque eles foram mexer putinho, tá, e pra não manchar o uniforme, eles colocaram ali. E também pede um copinho, uma garrafinha. Eu preferi botar nessa daqui, né, o Taigo gostou. E também é bom que se um dia a gente precisar passear, a gente consegue levar aqui tranquilamente. Por mais que seja pra escola, gente, eu gosto de comprar coisas que sejam funcional, né, se a gente precisar sair, precisar fazer alguma coisa, a gente ter alguma outra coisa. Até porque é uma casa pequena, se a gente for comprando um monte de coisa assim, não vai dar certo. E o Taigo tem que ficar com algumas coisas em casa, né, gente. Então ele tem esse estojinho aqui, que tem lápis de cor e tem canetinha. Não vou pegar todas aqui pra vocês, ó. Mas tem as canetinhas, que esse ano pediram canetinha, né, pra gente ter em casa. E tem lápis de cor. Ele também tem giz de cera, mas fica lá embaixo. O giz de cera ele pode usar no momento que ele quiser pra brincar. Aí também tem que ter a borracha, né, o apontador e a cola. E tesoura, né, gente. E ele ganhou da minha madrasta esse lápis de cor aqui. Então eu deixo ali, né, guardadinho. Que se por acaso um dia precisar, a gente tem guardadinho. É um lápis de cor, gente, muito bom. Não sei se eu mostro pra vocês. Ó, marca essa aqui, mapede. Ele vem com um lápis. Ele é triangular. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas é lápis triangular. Dá a ver com um apontador. Mas é um lápis de cor muito bom. A gente chegou a usar lá quando estava no meu pai. E a cor é bem forte. Agora vamos para o material escolar. Aqui ainda falta dois cadernos, mas que tá na escola. O Tago tá em semana de prova, então eles não mandam o caderno de casa, né. Ficam um pra aula e um pra casa. E esses aqui são os livros que o Tago vai usar esse ano. Vou começar pela agenda. Gente, eu nem sabia que nesse conjunto eu vi uma agenda. Que era uma coisa que eu tava assistindo muito à falta. Todos os bilhetinhos do Taico. Ah, é ter festa, é ter esse aqui, é a semana de prova. Eles colavam no caderno. O caderno do Taico é aquele caderno grande, capa dura. E às vezes uma folha do caderno era utilizada só pra colar um bilhetinho. Então, querendo ou não, vai gastando, né, gente. Então essa aqui é a agendinha que vem escrito o livro diário do aluno. Gente, eu gostei bastante. É uma capinha bem, assim, dura. A editora é construir. Tá aqui embaixo, ó. Aqui, construir. Formando cidadões. Aí fica escrito que sucesso. Sistema de ensino. Aí ela é assim, ó. Muito bonitinha. Aqui fica pra gente colocar, né, completar com os dados da criança. E uma parte que eu gostei muito dela, gente, é que ela é uma agenda que não vem aquilo escrito. Primeiro de janeiro. Dia do dia de janeiro. Não. Ela só vem aqui em cima. Escrito comunicação, família, escola, escola, família. Tem aqui, pra colar o bilhete ou pra escrever o que precisar escrever. Aqui embaixo fala sobre o comportamento. Se a criança tá se alimentando direito. Se teve a hora da soneca. Como tá a socialização. Também aqui, eles podem informar pra gente se a criança teve febre. Teve tosse. Se caiu, enfim. Tem a parte de medicamento. Se eu precisar que o Taigo tome medicamento, eu posso colocar aqui. E aqui também, a professora pode colocar em relação ao dever, né. Tarefa realizada, falta de material, atraso. O uniforme tá incompleto. Eu gostei muito, gente. E é o restante inteiro da agenda para isso. Então, consegue aproveitar melhor, né. Eu sei que não vai usar tudo. Mas eu acho que fica melhor do que aquele negócio de, ah, parte de janeiro, fevereiro. Até porque, né, iria ter uns três meses aí inutilizado. Uma outra coisa que veio foram quatro livrinhos de historinhas. Esse aqui é o Lá no Sítio do Vovô. O Picolé Mágico. A Trança da Mamãe Coelha. E o Coelho Samuel. E agora a gente vai pro livro didático mesmo. Esse aqui é o de português. Aqui vem falando a idade da criança, né. Três anos. E ele é um livro assim, ó. Deitado. Gente, eu já dei já uma olhada. Gostei bastante. É bom que a gente já tenha noção, né. Do que que o Taigo vai aprender. Aí é que fala a primeira unidade. Aí tem bastante coisa. Isso aqui eu tô vendo até que é pra colar uma foto. Aí tem musiquinhas. Essa aqui é a musiquinha do avião. Ó, pra aprender a letra A. Ó, atrás também tem coisas, tá. Eu já vi, gente, aqui no final. Que o Taigo, ele vai começar a juntar vogais. Deixa eu procurar aqui pra vocês. Ó, eu não sei se vai chegar nisso, né. Mas, talvez aí até o final do ano o Taigo já tá juntando as vogais, ó. A mais IAI. É mais o EU. Gente, eu adorei. Aqui também tem a parte, ó, pra ele completar com as vogais. Então, eu tô vendo aí que até o final do ano possa ser que o Taigo, ele pare ali de fazer a letra A, né. Seguindo os pontilhados. É tipo, a gente com o livro, a gente já consegue ter uma base do que a gente vai esperar, né. E esse aqui é o livro de matemática, ó, da mesma forma que falando a idade. E do mesmo jeito, tá, gente? Deitadinho. Ah, gente, detalhe. Esse de matemática, eu tinha lido aqui, que ele não vai ficar só na matemática. Ele também vai ficar muito em cor. Inclusive, eu abri aqui, ó, falando da cor vermelha. Que ele vai ter que circular as cores vermelhas e tal. Eu vi isso. Que não vai ficar só nisso, né. Vai ficar, ó, em formas também geométricas. Não vai ficar só em numeral. Que eu fiquei assim, poxa, é uma criança tão pequena, né. Pra ter um livro todo voltado a isso. Número 3. Mas eu, como eu disse, já futuquei tudo. E vi aqui, ó, que vai, ó, o número 10, 12. Deixa eu ver aqui até onde que vai. Ó, vai até o 20. Então, o Taigo aí, que já tá começando a contar e tá passando do 10, né. A gente tá aprendendo com musiquinha. Ai, gente, eu já tô até ansiosa para esse momento. E o terceiro livrinho, ele é de natureza e sociedade. Da mesma forma, gente. Eu adorei essas cores. Vou mostrar aqui pra vocês. Um é laranja, outro é roxo. Esse aqui acho que é verde. Já. Verde. E esse aqui, esse aqui que eu não parei, assim, pra ver direito do que é. Mas as provas do Taigo é tudo assim, gente. Voltado à parte de natureza, sociologia. Ele tem muito isso. Ó, polegar direito e esquerdo. É mais coisa assim mesmo de sociedade, ó. As coisas pra usar pra lavar a mão. Ai, gente, eu gostei. É um negócio bem interativo, ó. Musiquinha também. Tem coisinha aqui, provavelmente, pra pintar e colar alguma coisa. E agora que eu tô tendo acesso a essas coisas, eu tô vendo que se encaixa muito com as coisas mesmo que a escola ensina. O Taigo tá nessa escola desde o meio do ano do ano passado, mas quando ele entrou, né, que foi em agosto, a gente pagou o livro, mas o livro demorou muito pra chegar. Então eu conversei com a diretora e eu peguei o dinheiro de volta, porque, gente, era outubro e o Taigo não tinha o livro. Quando precisava estudar com o livro, a professora, né, ou a diretora mesmo, tirava xerox e mandava. Então eu fiquei assim, pô, não vale a pena, né, eu não sei quantos livros que eram, mas vamos supor que é isso daqui de livro o garoto usar em dois meses ou menos. Então eu não sabia como eram os livros, eu não sabia se de fato os livros ali eram bem parecidos com a metodologia, né. Eu gostei muito da metodologia dessa escola. Quando chegou pra gente as provas, eu parava e ficava assim, meu Deus, gente, tem as provas aqui que eu nem imaginava que eu ia estar aqui fazendo. Gostei bastante do material. Eu agora só tenho que encapar, gente, esses livros. A diretora, ela só me pediu mesmo assim, né, pra encapar o de português e o de matemática. Os outros só pra etiquetar. Eu vou ver, gente, se eu tiver mais ainda do negócio, eu vou etiquetar esse aqui também. Mas esses aqui não vai precisar e eu pedi a ela pra eu colocar a etiqueta aqui na parte de dentro pra não estragar, né, gente, isso aqui, né. Porque quando a gente montar o cotinho aqui dos meninos, eu vou fazer a prateleira dele pra livros, né, e vou colocar com certeza esses livrinhos aqui pra eles. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!